E esse vídeo aqui tá repleto de informações atualizadas sobre várias das próximas produções da Marvel inclusive de Hawkeye que já está acontecendo e já tá aqui no seu terceiro episódio então você tem que se ligar aqui porque a gente já vai começar com tudo falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura mas não se esqueça antes que eu sou o João Marcos Carneiro e esse aqui é o Cultura Popcia, seja muito bem-vindo e agora sim vamos falar então de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que é o próximo filme da Marvel após Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa do qual a gente vai falar ainda hoje aqui também, então fica ligado Bom, de Doutor Estranho saiu essa caixa de um boneco Lego que será lançado ainda em 2022, mas a caixa dele já vazou Vale ressaltar aqui gente, em bonecos Lego, duas coisas Primeiro, pode ser mentira tem até um canal na internet que posta várias caixas fake ele mostra como ele faz e tal então pode ser fake isso daí, beleza? E o segundo detalhe é que a Lego ela tem uma disponibilidade, uma liberdade criativa maior então muitas coisas que estão nos bonecos da Lego não se repetem, não aparecem depois nos filmes dá para observar na caixa o destaque que eles estão dando para os outros personagens além do próprio Doutor Estranho e do próprio Wong também mais destaque para a América Chaves que vai ser introduzida nesse filme e para a Wanda Maximoff a nossa agora, com certeza, feiticeira Escarlate então eles estão com um destaque enorme na caixa mostrando que as duas são, ao lado do Doutor Estranho personagens principais e quem que é esse vilão que eles estão enfrentando ali no brinquedo, João? É o Shumagorá? Não é o Shumagorá é o Gargantos que é um bicho marinho é um vilão marinho da Marvel não é muito conhecido então a gente fica meio nessa se vai ter ou não esse personagem aí dentro do filme, beleza? O que a gente não pode ficar meio aí, por aí, em dúvida é com relação à inscrição aqui no canal já se inscreve, assina o sininho para não perder mais nenhuma notícia por aqui de tudo que acontece de bastidores, de rumores, de vazamentos de UCM do UCM, do universo cinematográfico da Marvel e é claro que agora, recentemente a gente está dando um destaque gigantesco para Hawkeye que está acontecendo aí a série do Gavião Arqueiro e também, é claro, o Homem-Aranha sem volta para casa que está cada vez mais próximo dia 15, está chegando a pré-estreia e já no dia 15 mesmo vai ter live aqui quase de madrugada falando sobre o filme sem papas na língua porque eu vou assistir o filme na quarta dia 15, 7h40 da noite então, por volta de 11 horas da noite tem live aqui no canal já fica o convite aí já bota na sua agenda se você não tem problema com spoilers é claro bom, mas nós falamos aqui agora de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e junto com ele, né o Doutor Estranho a Wanda Maximoff que no começo desse ano recebeu uma série própria WandaVision você sabe e meio que uma continuação daquela história a gente vai ver em House of Harkness a série da Agatha Harkness que foi a principal vilã da série da Wanda perfeito? e a atriz ela falou sobre WandaVision e comentou agora recentemente nos últimos dias sobre o Mephisto perguntada se ele pode aparecer na série dela que ainda não tem uma história não tem uma sinopse mas a gente imagina que vai mostrar o que pode ter acontecido com a Agatha Harkness após WandaVision ou se não vai mostrar o passado da bruxa também é uma possibilidade pra mim não faria sentido mostrar o passado eu acho que seria mais interessante mostrar o presente após ela ficar presa lá na cidade de Westview mas nunca se sabe vamos abrir aspas para a atriz eu sempre ouço isso mas não faço ideia tenho consciência que muita gente achava que isso ia acontecer em WandaVision mas vai saber nesse momento eu acho que tudo é possível mas não ouvi nada definitivo eu não sabia nem o título da série até eles revelarem ao público a Marvel mantém tudo em segredo disse a Catherine Han então gente ela tentando despistar ali falando que não sabe de nada eu até acredito que realmente sobre essa série aqui ela ainda não saiba de muita coisa o roteiro nem deve estar pronto né aquela ideia de onde eles querem sair e da onde eles querem chegar acho que não tem ainda então é algo muito fresco eles anunciaram a série a atriz está escalada para estar na série óbvio mas ainda tem muito chão até começarem as gravações enfim acho que realmente é tentar apertar a atriz na hora errada já sobre WandaVision a gente tinha certeza que o Mephisto estava lá e ele não estava mas vamos falar agora de outro grande vilão que pode ser importante na fase pode não com certeza será muito importante né nossa o dedo engasgado aqui recuperado aqui agora vamos falar de outro vilão que será importantíssimo nessa fase aqui do universo Marvel nos cinemas que é o Kang que a gente conseguiu ver o primeiro vislumbre dele o primeiro primeira ideia do visual dele dentro do UCM uma camiseta dada para a equipe de dublês de Homem-Formiga e a Vespa quanto Mania filme que já teve as gravações encerradas e que estreia muito em breve em 2023 então está longe na verdade dentro dos cinemas da Marvel e a gente consegue ver ali no capacete do Homem-Formiga um reflexo do Kang que está muito fiel aos quadrinhos e a gente vale ressaltar que a gente viu o primeiro vislumbre também né de uma variante do Kang ou aquele que permanece em Loki e a gente adorou com certeza será um grande vilão dentro agora do futuro da Marvel nos cinemas vamos falar um pouquinho agora então de Hawkeye Hawkeye apareceu aí um novo TV spot e eles falaram né que muitas surpresas estão por vir mostrando aquela mãozinha que a gente já sabe que é do rei do crime ali passando a mão na Maia Lopes né e nós temos também um vislumbre dessa pessoa aí que até o momento a gente não tinha visto nada do tipo em nada da série e aí é muito interessante né que assim como foram com as outras séries eles vão soltando esses spots aí no Instagram nas redes sociais no YouTube e a gente começa a encontrar coisas que estão vindo por aí e aí o pessoal rapidamente encontrou que essa é uma máscara muito parecida usada pela Yelena Belova em alguns momentos dos quadrinhos portanto essa mascarada aí deve ser a Yelena Belova que a gente vai lembrar que no final do filme Viúva Negra a Valentina Alegre de La Fontaine né contratou ela falou pra ela que ela precisa encontrar o Gavião Arqueiro né o Ronin que é o responsável pela morte da Natasha lá em Ultimato com certeza a Yelena então está atrás dele vai encontrá-lo vai tentar matar ele mas com certeza tudo se dará tudo será resolvido até o final da série com certeza e agora vamos finalizar aqui com Homem-Aranha sem volta para casa né porque a galera fica louca com qualquer coisinha que sai desse filme ou que pode ser um indício de alguma coisa desse filme né então é muito interessante que o pessoal encontrou uma referência ao Tobey Maguire é o Andrew Garfield num jogo da Marvel exatamente coloca aí na tela que eu vou acompanhando com vocês aí que é o seguinte é o seguinte na fase 1 no capítulo 1 desse jogo aí tem uma fase que mostra o Duende Verde e o Dr. Octopus curiosamente vilões dos filmes do Tobey Maguire que está escrito To Be or Not To Be aí você pega To Be e Tobey parece né o pessoal está falando que é uma referência no capítulo 2 a gente tem o Electro e o Rino que são vilões do Andrew Garfield e o título desse capítulo é Enru The Day Enru 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 e Andrew 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 entendeu olha a referência que o pessoal está encontrando e na fase 3 o Mistério e o Abutre vilões do Tom Holland e o nome da fase é Toon Folary e Toon é Tom 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 Exatamente essa foi a relação que o pessoal encontrou querendo dizer assim olha só o jogo está dando pista que o Tobey e o Andrew e aí na sequência o Tom estão no filme meu Deus eu achei que eu era louco mas tem gente que é mais louca ainda exatamente se inscreve agora no canal não seja louco de ir embora sem se inscrever pelo amor de Deus se inscreve nesse canal aciona o sininho para não perder mais nenhuma notícia do universo cinematográfico da Marvel aqui comigo foi um prazer ter você aqui nesse vídeo a gente volta a se ver em breve um grande abraço e tchau 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 Tchau